Olá galera, tudo bom com vocês? Aqui fala o Mikael no vídeo, hoje Mikael é você. Tô na casa dessa graniquinha, agora eu tenho que pular. Sente! Eu encontrei uma coisa aqui. Que é a Sabe Azul. Então vamos abrir aqui. Vamos abrir a porta. A porta ali. Ali é que nós sai. É aqui em cima. Escola. 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 Ficou ali, aqui? É a minha. Toma Granny! Mas depois eu volto, gente. Tô aqui, tô aqui. Aqui, o Matelo. Matelo. Matelo, gente. Matelo. Então, que eu vou aqui. Aqui. Deixa eu ver. Aí. Não sei dessa casa. Deixa eu ver aqui. Tô aqui. Tô. Tem na da. 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 Tá indo lá Tá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.